E aí pessoal, vou gravar esse vídeozinho pra vocês, meio que pra fazer um desabafo E pra gente fazer uma reflexão da vida, né? E fazer os planos pro futuro É, 2023 tá aí já, eu tô doidão aqui com umas ideias na cabeça Mas, primeiro eu queria trocar uma ideia com vocês, sobre vocês mesmos A atitude de vocês como espectadores, como quem gosta de ver vídeo de moto Pessoal, a gente vê aí que tem muita gente que faz vídeo de moto aí, que não sabe nada de moto Que não pilota, que só faz pose E são os mais famosos, os influencers Que tem mais, entre aspas, porta aberta Nos eventos, nos lançamentos E eles são só um rastinho bonito Que tão lá pra tirar foto, pra falar bem da moto que eles tão testando E vocês sabem que aqui no meu canal, vocês não vão encontrar isso Vocês vão encontrar uma análise técnica Uma pilotagem expressiva, mostrando todos os atributos da moto Nos melhores autódromos Então assim pessoal, eu gostaria que vocês refletissem um pouco mais aí No conteúdo que vocês assistem Na importância que vocês dão A esses vídeos aí que o pessoal faz, o rostinho bonito Ai porque a menina tem um corpão Ai porque ela é bonita Ai porque o cara é o famosinho Entendeu? Porque quem vai fazer a diferença mesmo Quando você comprar a moto É o cara que te fala a verdade É o cara que testou a moto É o cara que viu o consumo É o cara que fez aquele review Raiz Acelerando a moto Falando, ó, essa moto não freia legal Tem uma outra opção ali que a gente testou Que é um pouco melhor de freio Ah porque a resposta dela Tá um pouco aquém do que esperado Uma opinião de quem anda com moto diariamente Com quem entende realmente de mecânica Com quem entende de freio Enfim Então pessoal, esse vídeo é pra você Que gosta de dar like aí no vídeo dos modinha Daqueles que gostam de fazer pose Passa a dar o like pra gente também Entendeu? Porque tipo assim Eu recebo muita pergunta Quando o cara tem problema Sabe? Então tipo assim Ah, minha moto deu um problema X Você sabe mais ou menos me dizer o que é? Porque o cara fica preocupado E a primeira opção dele de recurso É a internet E aí ele vai ver um vídeo que você tá dando uma dica E você se dispõe a conversar com essa pessoa Dá dica E no final das contas Quem é o mais visualizado? Ele não te compartilha um vídeo Ele não te dá o like no vídeo Então pessoal Passa a modificar um pouco aí Esse pensamento, tá? A dar mais apoio A quem faz o vídeo de verdade pra vocês A quem vai no autódromo e testa a moto de verdade A quem tem contato com moto 24 horas A quem tá fazendo manutenção na moto Sabe realmente do que tá falando E não o modinha Que só vai fazer pôr do lado da moto Tá bom pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Tamo junto E até os próximos vídeos Valeu!